Tô fazendo fumaça dentro da naveira Se tiver solteira, nó vai pro peão E por onde nóis passa, nóis tem uma gaveta Na bag e a crema e o racado bom Perdida na leste que é os calchefe, uma melhor planta Calculista, gataça, adianta Diaba vem pagando de santa, querendo roubar o coração Pelada, ela perde a postura sem graça de calça e a branca Falando que teve lembrança Da minha cama jogou com o bundão Tentou brincar com o meu coração Se diz a rainha do sentadão, mas vem sem moção Que hoje tu tá com os vilão, mozão Gata vem dançando torca, se tiver solteira eu te levo pro peão Mostra todo o seu work, mas não vem com papinho de relação Tô fazendo fumaça dentro da naveira Se tiver solteira, nó vai pro peão E por onde nóis passa, nóis tem uma gaveta Na bag e a crema e o racado bom Tô fazendo fumaça dentro da naveira Se tiver solteira, nó vai pro peão E por onde nóis passa, nóis tem uma gaveta Na bag e a crema e o racado bom Blindadão de fé, recalcado fica indignado Porque nóis segue de pé Veio de testa, voltou de ré Tô pela rua, coloca a lupa que essa lua Atrai maré, é, é Pingente ao lado um jacaré, é, é As beat band veste fende quente Como fogo, para tudo Queima as olho gordo, nos maloca vem, passa o rodo bem Trás do cancha que tem quem de piu Aglumera na mala quantas nota couber Requisitado, fato, que elas querem Mente vazia, oficina do cão Só que era família bem, dá uma contada Hoje chamei a bandida pra dar um pião Fumar do marrom, na BM sem pleca Pode até falar, nóis tá metendo macha nos quatro cantos do mapa Queria meu lugar, reclama com o dia Pelo brilho das estrelas eu naveguei A toda minha favela sempre ia oê E elas querem ficar loucas no camarote No old elas elas querem aplicar o golpe Só que não, tem bela love Ariana sempre vem bela de silicone Chama atenção quando passa Sempre fazendo fumaça Quer ser a dama do vagabundo Tô fazendo fumaça, dentro da naveira Se tiver solteira, nóis vá pro pião E por onde nóis passa, nóis tem uma gaveta Na bag e a crema e o raca do bom Tô fazendo fumaça, dentro da naveira Se tiver solteira, nóis vá pro pião E por onde nóis passa, nóis tem uma gaveta Na bag e a crema e o raca do bom Gata pra caralho, tipo as gata da Vogue Gostei do seu jeito, do seu cabelo, do seu close E ela bebe forte, tipo aproveito hoje E mistura essa dose, posta do iPhone 12 Incandescente, ela é na cama Debaixo do chuveiro tá afim, um jeito dá Entorpecente, a bela vem sem drama Quer pau o dia inteiro, independente do lugar Manchou o manto do timão com seu batom café Queimou o chá, brisou, sorriu, fez cafuné Jogou o seu roupão no chão, pedindo pra atirar A lingerie, do jeito que eu mando Tô brisando na gata, e se ela é solteira Ela é baladeira, nóis faz um pião Hoje ela vai no toque da minha vila preta E ela não é besta e tá sem coração Tô fazendo fumaça dentro da naveira Se tiver solteira, nóis vai pro pião E por onde nóis passa, nóis tem uma gaveta Na bag e a crema, é o raca do bom Tô fazendo fumaça dentro da naveira Se tiver solteira, nóis vai pro pião E por onde nóis passa, nóis tem uma gaveta Na bag e a crema, é o raca do bom Pode avisar, pode avisar, pode avisar Que o bailão vai comer solta agora, hein Ó, ó, é o funk da quebrada, caralho Barulhando tudo